O pressuposto básico do sistema de crenças Olavo de Carvalho. Há, no mundo inteiro, uma hegemonia cultural da esquerda que procura, de maneira subliminar, minar as bases da civilização greco-romana, judaico-cristã e procura fazê-lo através da cultura. E a estratégia fundamental é solapar e destruir a instituição fundamental, a célula mater da sociedade ocidental. Qual é a célula mater? A família. Por isso, Adorno, da teoria crítica de Frankfurt, teria sido o autor das canções dos Beatles. Porque as canções dos Beatles não seriam, senão, uma forma subliminar, muito popular, de fazer isto. De induzir ao... Vou usar as expressões deles. Por favor, não pense que sou eu que estou dizendo. Induzir às drogas, fase indiana dos Beatles. Induzir ao amor livre, comportamento geral. Levar à promiscuidade, etc, 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 etc. Daqui a pouco nós acabamos em pedofilia e canibalismo, que é a teoria do QAnon. O que eles estão fazendo? É isso, esse é o pressuposto básico. Há uma hegemonia cultural da esquerda, cuja finalidade última é solapar as bases da civilização greco-romana, judaico-cristã, através do ataque à família. Então, tudo que vocês falaram, identidade de gênero, marxismo cultural, tudo que vocês disseram, acaba se reduzindo a isto. Trata-se de um ataque à família.